Olá caros clientes e amigos do canal, Diego Corretor da Praia. Hoje eu quero te levar a conhecer um sobrado de 6 suítes com 700 metros de área construída na beira da Marina, num condomínio chamado Velas da Marina, um dos condomínios mais renomados e requintados aqui do nosso litoral norte gaúcho. Esse imóvel conta com 6 suítes, piscina com borda infinita, com cascata, elevador finamente decorado. É uma mansão, é um imóvel de cinema. Ativa as notificações, se inscreve, vem comigo que eu quero te mostrar esse belo imóvel. Ele possui uma ótima localização, é de fundo para Marina, dá para chegar com um barco diretamente exclusivo dos fundos de casa. Ele conta também esse sobrado com um elevador, vamos ver aí. Além disso, ele conta com uma sala de cinema para até 15 pessoas. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo abraço a todos.